A rápida evolução tecnológica trouxe para os usuários da telefonia o acesso ao número crescente de serviços a partir do teclado ou da tela do aparelho. Ao mesmo tempo, criou o transtorno de receber uma grande quantidade de ligações oferecendo produtos e serviços que ele não pediu nem tem interesse. A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou projeto de lei para evitar que o chamado telemarketing ativo perturbe o sossego das pessoas. A proposta limita as ligações de telemarketing de segunda a sexta, entre 9 da manhã e 9 da noite, e no sábado, entre 9 da manhã e 1 da tarde. As empresas devem oferecer ao consumidor um canal em que ele possa bloquear, por telefone ou internet, as chamadas que não são do seu interesse. Durante cada chamada, deve ser oferecida uma tecla para que o consumidor interrompa a ligação e bloqueie novo contato pelo prazo de quatro meses. As empresas ficam proibidas por seis meses de oferecer serviços que o consumidor tenha cancelado. As ligações devem ser claras, identificar a operadora de telemarketing e a empresa vendedora. E não podem simular pesquisas ou sorteios como pretexto para a venda. Ninguém está impedindo o trabalho de ninguém. Eles têm uma função importantíssima, o telemarketing. Está tudo aceitável dentro do jogo empresarial, mas realmente não tinha nenhum tipo de regulamentação. E havia empresas realmente que estavam tornando um instrumento abusivo. Então, vamos lá.